A segunda Câmara Especializada Criminal manteve hoje a sentença de pronúncia contra o coronel José Viriato Correia Lima e seu primo José Nilson Coras, o Corinhas, que assim vão a júri popular pela morte do cabo Honório Barros Rodrigues. O cabo Honório foi assassinado em 1988, no mês de fevereiro, na chácara do coronel Correia Lima. Foi um dos crimes mais violentos atribuído ao grupo. O cabo Honório foi morto com um tiro de escopeta no rosto. Seria uma queima de arquivo. O cabo, segundo levantamentos na época, seria a principal testemunha de um outro crime cometido a mando do coronel Correia Lima. Por causa disso, o grupo teria decidido silenciá-lo. O advogado Wendel Oliveira sustentou a anulação da pronúncia, mas não conseguiu obter êxito junto aos desembargadores. O Wendel garante agora que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. A defesa, mais uma vez, irá ao Superior Tribunal de Justiça dizer que a sentença de pronúncia, além de ser nula, ela não resguarda guarida nenhuma, no sentido de existir, quanto aos indícios de autoria. Esses indícios de autoria não são suficientes em relação ao coronel e ele deve ser despronunciado ou impronunciado. O fato de o corpo do cabo Honório ter sido encontrado dentro da chácara do coronel, o senhor acha que isso não é indício? A bem, na verdade, o corpo não foi encontrado dentro da chácara do coronel, o corpo foi desovado. Diz os autos que supostamente a vítima teria sido morta na chácara do coronel, mas isso não se tem nenhum elemento concreto nos autos a ponto de dizer que essa vítima morreu na chácara do coronel ou na chácara de quem quer que seja, correto? O senhor também entrou com recurso para anular a sentença de pronúncia do coronel Correia Lima e da professora Ana Zéria, professora universitária, no caso do engenheiro Castelinho. O que a Câmara decidiu? A Câmara, este feito ainda não está pautado, mas está pronto para julgamento, deve ir na próxima sessão ou daqui a mais duas sessões, pois este feito já se encontra com relatório e deve ser julgado pela segunda Câmara Criminal e tem inclusive como relator o mesmo relator do fato de hoje. Então já já também vai ser julgado o caso do engenheiro Castelinho, que creio eu que terá um resultado até diferenciado do resultado que teve hoje o crime do Cabo Honório.